Olá, bom dia, toma posse hoje em Brasília o novo ministro dos transportes César Borges. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia daqui a pouco no Palácio do Planalto. Lá está a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Malu, Paulo Sérgio Passos deixa o cargo de ministro dos transportes oficialmente hoje. O anúncio da saída dele foi feito na segunda-feira à noite pelo Palácio do Planalto. E quem assume a pasta é o ex-senador e atual vice-presidente do Banco do Brasil, César Borges. O novo ministro tem 64 anos, é de Salvador, é formado em engenharia e é também empresário. Foi deputado estadual e governador do estado da Bahia por dois mandatos, pela legenda antiga do PFL. E depois foi senador até 2011 pelo Partido da República. A cerimônia de posse do novo ministro começa daqui a pouco aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, com a presença da presidenta Dilma, Malu. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de posse do novo ministro dos transportes. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.